Vídeo novo se iniciando aqui nesse canal, eu sou o Lucas Berg, seguinte gurizada Hoje, como vocês já leram aí no título, eu vou atirar de funda nas abelhas Seguinte, eu já tô com medo de atirar porque eu... Pra quem não sabe aqui é tipo uma criação de abelha, ó Aqui não é meio essa terra, não sei se vocês estão vendo Já dá pra te ver os unidos dessa abelha, ó Ó o que tem de caixa de abelha ali, ó E uma, duas... Ih, aqui tem umas dez caixas Ali tem mais três Tentar chegar mais perto, mas tá uma... Zinçada de abelha aqui que você não tem ideia Olha, aqui tem mais três caixas E seguinte, eu vou tocar a caixa dessas abelhas aí E seja o que Deus quiser, né, meu irmão Vou tentar deixar a câmera filmando eu aqui Vou gravar aqui E... Eu vou tocar e sair correndo Porque elas vão vir loucas Vou ter que tocar O problema vai ser deixar o celular aqui, né, gurizada Eu vou cravar o celular Tocar a pedra nas abelhas e largar correndo Vamos ver o que vai dar nisso Bora lá Seja o que Deus quiser, né Nossa E aí Nossa, mano Ai, vim pegar o celular aqui agora Tá aqui, tá abelha ali, cara Não imaginei que ia ensarar tanto de abelha assim, cara Já corri um pouco, deixa eu ajeitar o celular Sinceramente, eu não achei que ia dar tanta abelha assim Sim, tem umas 10 caixas de abelha, mas Ela levantou tanta abelha, tanta abelha, cara Meu Deus É tenso, é tenso Vou ter que chamar alguém pra me ajudar a filmar Que aí sim eu vou conseguir fazer um vídeo de trigo Mas não sei se no celular deu pra filmar os unidos de abelha Era tanta abelha, tanta abelha Caralho, mano Caralho, borracha Uru Vai, dá muito medo Ah, no vídeo aí vocês vão olhar Ah, é um vídeo simples, o Lucas só tocou uma pedrinha e saiu correndo Mas Eu quero vocês verem, ter coragem Ir sozinha ainda, né Tem que deixar tudo pra trás E o medo de alguém passar e roubar o celular, a bike Tô ok e sair correndo Bom, então é isso Esse vídeo vai se encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Tamo de olho, é nóis Fui